Uma pergunta que sempre, sempre fazem nas lives é eu estudei pelo material do TJ São Paulo ou TJ Minas Gerais. Dois concursos que são muito bons, foram muito bons, inclusive, e vão continuar sendo, claro, e que trazem a bibliografia. Eu posso utilizar esse material em outros concursos? O TJ DFT, para o TJ do Rio de Janeiro, para o TJ Piauí. E nós estamos esperando aí para o próximo semestre uma série de concursos para TRS e TRTs para a área da psicologia. Mas vamos acompanhando, vamos acompanhando. A ideia é, se o concurso que você estudou, falando só da parte da psicologia, que fique bem claro isso, se o concurso que você estudou pede uma bibliografia específica, esse curso é descartável. Claro que você vai aprender um monte de coisa, mas esse curso foi organizado pensando em uma banca específica, em uma bibliografia específica e provavelmente dois terços dessa bibliografia você vai jogar fora. Talvez o restante se utilize, mas o ideal é que você tenha um estudo, por exemplo, pegar o TJ DFT, um grande concurso que está agora acontecendo, você consegue direcionar esse concurso, você consegue direcionar esse tipo de conhecimento da FGV para um outro concurso tribunal da FGV, porque os conteúdos são parecidos. Então há uma continuidade. Então se você está focando em tribunal, pega uma banca específica. Antigamente a banca CESP fazia um monte, então você fazia uma boa preparação para um tribunal e aí estava fazendo imediatamente para, sei lá, para os próximos tribunais que abrissem naquele ano. Resolvendo prova e tal, você precisava só dessa atualização. Fazia um bom curso, preparação, resolvia a prova, se atualizava. De boa. Mudou a banca, algumas coisas já mudam. Então psicologia social, por exemplo, na Consulplan, é totalmente diferente da psicologia social da banca CESP, mas totalmente diferente, que é totalmente diferente da FGV. E quando eu fiz, por exemplo, a aula da FGV recente, eu mostrei essas diferenças. Tipo, não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Aí o cara está lá perdido no questão de concurso, resolvendo questão tudo quanto é banca, porque o assunto é importante. Assim, desculpa a expressão, mas acaba sendo uma postura de um concurseiro mais amador, mais romântico, perfeito? Temos algumas áreas dentro da psicologia. Então, tribunais. Essa visão que eu acabei de falar procede. No campo das prefeituras, o foco principal, não é nem tanto no assunto, você sabia? É na banca. Então você tem um instituto AOCP fazendo N prefeituras. prefeituras, VUNESP fazendo N prefeituras. Aquele aluno que está estudando para a banca VUNESP, ele consegue em São Paulo, por exemplo, ter uma boa preparação para várias ao mesmo tempo. Dá para aproveitar. Agora, meu amigo, mudou de banca, e principalmente, se você está saindo de um curso que pediu a bibliografia e outro que não pediu, é outra psicologia. As outras matérias eu posso aproveitar? Português, direito constitucionado administrativo, pode com algumas adaptações no sentido de resolver questões da banca. Isso eu não vou abrir mão nunca, certo? Então, pense na carreira que você quer seguir dentro dos concursos e aposta em uma ou duas bancas. Ou não, veja o que você acha melhor.